É um prazer imenso que a gente recebe amigos que vêm de longe, de Den Haag, e também a nossa querida Maria aqui, que vem nos prestigiar. Muito obrigada. Estamos tão felizes por todos os amigos que vêm de longe. A nossa Maria, a Presidente da Associação Espiritista aqui nos Estados Unidos. Bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre caridade, um tópico que só Maria pode falar, porque tem tanta coisa e é tão profundo. Então, para começar, vamos fazer a abertura. E também queria só avisar que eu imprimi também o programinha das nossas palestras ali atrás, em português e inglês. Quem quiser pegar, we have the program of our lectures at the back, whoever wants to get one. E para fazer a abertura, gostaria de convidar a Leia, cadê você, para fazer a nossa prece de abertura. Agradecendo o meu Mestre de Deus, a oportunidade de estar aqui em reunião, nessa semana do mundo, com o meu Mestre de Deus. Agradecendo o nosso Pai, o nosso Criador, a oportunidade de estarmos reencarnados no planeta Terra. pedimos aos anjos do ardeano cada um de nós aqui presente que nos entenda para que possamos agarrar com sabedoria e ensinamento dessa manhã de hoje pedimos a Maria de Nazaré e o Nino nossa palestrante a nossa querida Maria Morada que tanto tem contribuído para o Espiritismo dentro de esse país quero muitas palavras certas para que possa recuperar os nossos corações em relação a cada um de cada um de nós obrigado a elas que assim seja bom dia amigos é uma alegria imensa estar aqui com vocês agradeço aos companheiros do Marido Nazaré pelo convite é uma honra espero que a gente possa refletir sobre o tema de hoje caridade so good morning it's a pleasure to be here with you I would like to share the topic charity caridade quando a gente pensa em caridade a primeira ideia que vem em nossa mente é a doação de coisas so charity so the first thing that comes to mind when we think of charity is donation of things mas será que é isso mesmo mas será que é isso mesmo? but is that it? porque nós encontramos essa frase aí né esse acción na verdade fora da caridade não há salvação e se a caridade é a base para a salvação salvação nesse sentido aqui é desenvolvimento espiritual é a nossa evolução espiritual então seria muito fácil a gente conseguir tudo isso doando coisas então nós vamos ver que a caridade é muito mais que isso é algo bastante profundo e preparando essa conversa sobre esse tema eu fui buscar as informações nos livros da codificação so when I was preparing this topic I searched for the codification books e nós vimos que eu só fiquei nos dois livros o livro dos espíritos e o evangelho segundo o espiritismo e há muita, mas muita informação sobre o tema I just focus on two books The Gospel According to Spiritism and Spirit's Book but there's a lot of content on the subject So I just focus on a few key items and that's what we're going to discuss today So the first question he asks is what's the true meaning of charity as understood by Jesus E a resposta dos espíritos na codificação é benevolência para com todos indulgência para as imperfeições alheias perdão das ofensas And the answer that is given on the Spirit's Book it's benevolence towards everyone indulgence towards imperfections of others and forgiveness for their offenses Parece simples, né? It sounds simple Mas o nosso primeiro passo é entender o que significam essas palavras bonitas benevolência, indulgência, perdão It sounds simple but the first step is to understand the meanings of these words benevolence, indulgence, forgiveness Então nós vamos ver que a palavra benevolência ela vem do latim e significa bene dividindo a palavra, não bene significa bem ou boa volência vem do verbo voleira vontade então é a qualidade do que é benevolente é boa vontade para auxiliar alguém So benevolence comes from the latin latin word benevolentia and bene means good volentia means will so the word means the desire to do will goodwill charitableness indulgência indulgência também vem do latim o prefixo in significa em dentro de indulgência no verbo dulce dulcificação doçura é a qualidade da indulgência qualidade de indulgência é tratar o outro com doçura com gentileza com bondade So indulgence also comes from latin which is indulgência e means inside indulgência means sweet kindness, tolerance understanding, clemency e perdão outra palavrinha muito importante para nós que também vem do latim prefixo per além além de dar um pouco mais e donária pelo verbo doar então é doar além do solicitado o que a gente percebe aqui com essas explicações sobre a caridade segundo a visão espírita é que a caridade não é algo passivo é porque você precisa ter boa vontade para fazer algo porque nós precisamos ter boa vontade para fazer algo e fazer algo de uma forma especial com gentileza com doçura e fazer algo em uma forma especial com caridade com caridade e caridade então é por isso que a gente costuma dizer que a caridade é o amor em ação e é por isso que nós dizemos que a caridade é o amor em ação porque o amor em ação porque para eu querer fazer o bem para o meu semelhante eu preciso sentir amor por ele com paixão e fazer o bem a alguém sem que ele me peça é procurar sentir no relacionamento humano quando alguém está precisando de algo quando eu tenho eu posso ajudar essa pessoa sem a humilhar é sentir em relação às relações humanas quando alguém precisa de algo e fazer isso sem se humilhar ou fazer a pessoa sentir mal então aqui a gente já começa a entender o porquê a caridade forma caridade não há salvação é muito a caridade está em todas as nossas ações diárias ou pelo menos deveria estar e é quando nós começamos a entender que sem caridade não há salvação porque a caridade deve ser parte de tudo que fazemos em uma salvação diária então a gente vê que Jesus quem melhor o maior exemplo de caridade para nós segundo ele segundo Jesus a caridade não se restringe à esmola mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes quer se trate de nossos inferiores iguais ou superiores e Jesus foi o maior exemplo de caridade ele explica que não é só dar coisas materiais mas também é como tratamos as pessoas que estão por nós e se estão por nós e se estão por nós e se estão por nós o que a gente vê também acontecer com muita frequência no relacionamento humano é que as pessoas que são superiores que têm uma boa posição na vida são ricos materialmente falando esses são sempre tratados com muita atenção com muita diferença não é e nós vemos que as pessoas que têm prestígio ou que têm uma posição de poder são sempre tratadas muito bem e muito bem por todos quando na verdade a caridade nós devemos ter a caridade para todos principalmente com aqueles que necessitam de uma atenção um pouco mais e então nós vemos que devemos ter caridade para todos especialmente para aqueles que precisam o mais porque geralmente as pessoas que mais precisam elas não demonstram isso por uma questão natural de vergonha de não se sentir bem então aí é que a gente precisa estar atento e geralmente as pessoas que mais precisam são as pessoas que expressam a lista às vezes por ser embarrado então é procurar elevarmos os nossos irmãos que estão em situações descomportantes ajudar ajudá-los a aumentar a autoestima a se sentir iguais a todos a se sentir importantes filhos de Deus isso é caridade amar o próximo como a si mesmo é bastante é um outro preceito cristão que parece às vezes muito além das nossas possibilidades mas não é se pensarmos bem não é nós temos condições de começar a trabalhar esse sentimento nós podemos ler esse trechinho que foi tirado do Evangelho segundo Espiritismo no capítulo 11 do item 4 onde esses espíritos da codificação dizem amar o próximo como a si mesmo fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade porque resume todos os deveres do homem para com o próximo não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão o que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos e am e so love your neighbor as thyself let's read what the gospel says about this to love your neighbor as yourself to do others as you would have them do to you expresses the most complete form of charity because it summarizes all of man's obligations towards his fellow man we can find no guide to take as an example than this to us geralmente nós queremos ser tratados com carinho com atenção mas nós esquecemos que o que nós fazemos é o que gera essas atitudes das pessoas para conosco não é? so we all want to be treated with kindness and respect but we forget that the way that we treat others is what is inspiring them to treat us so if we love ourselves and if we respect ourselves we're going to extend this to others and that's what's going to happen to us so that is what means to love our neighbors so the gospel so we'll read what is in the gospel according to the spiritism the practice of these statements leads to the destruction of selfishness when they have been adopted as a rule of conduct and as the base of all institutions that man will understand true fraternity and so make it possible for peace and justice to reign on this planet there will be no more hatred or conflicts but only union harmony and mutual benevolence so this is the world of regeneration that we wish for and that's what we're working towards so as much as the gospel inspires to love and to practice charity it also warn us against selfishness porque o egoísmo é a atitude é o pensamento é completamente contrária à paridade e os espíritos da codificação dizem que o egoísmo é a chaga da humanidade é aí que se inicia todas as coisas negativas que acontecem no planeta Terra então o mundo de regeneração na verdade começa a partir da atitude de cada um de nós se cada um de nós individualmente começarmos a combater em nós mesmos o egoísmo estaremos já dando a nossa contribuição para que esse mundo de regeneração tão sonhado aconteça então o mundo de regeneração começa com o trabalho individual de cada um de nós para a caridade porque se nós podemos trabalhar isso individualmente então nós podemos fazer coisas melhor e a caridade ela está ao alcance de todos nós ela está ao alcance do ignorante do sábio do rico como do pobre do ídolo e independe de qualquer crença particular e é fácil a gente entender isso daqui porque como nós acreditamos na reencarnação e nós sabemos que todos nós temos as nossas reencarnações uma vez como ricos outra vez outras vezes em situações financeiramente menos favoráveis nascemos numa raça na outra então isso não é motivo para que nós não tenhamos condições de praticar caridade não todos nós temos condições de praticar caridade então isso é fácil para nós entender porque nós creemos na reencarnação e nós entendemos que nós podemos estar em diferentes posições em diferentes lugares em diferentes vidas para que todos possam praticar caridade Emmanuel diz numa mensagem lá no Fonte Viva que ninguém é tão tão pobre que não possa dar algo de si e nem tão rico que não necessite dos outros Emmanuel no Fonte Viva ele diz que ninguém é tão pobre que não pode dar algo de si e não tão rico que não pode receber algo então nós vamos ver que a verdadeira caridade ela mostra-se na beneficência como também no conjunto de todas as qualidades do coração na bondade na benevolência para todos então nós vemos que a caridade está expressada nas qualidades coletivas do coração em termos de adeus e gentil para todas as pessoas bom mais um trechinho do evangelho para a gente meditar toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade isto é nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho em todos os seus ensinos ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem a eterna felicidade então ele diz bem-aventurados disse os os pobres de espírito isso quer dizer os pobres de espírito isto é os humildes porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os que têm puro coração bem-aventurados os que são planos passivos bem-aventurados os que são misericordiosos amai o vosso próximo como a vós mesmas fazia aos outros o que ele disse que os fizessem amai os vossos inimigos perdoai as ofensas se quiser de ser perdoados praticai o bem sem ostentação julgai os avós mesmas antes de julgar os outros isso é indulgência amai so the the gospel according to spiritism tells us that all the moral teachings of Jesus is summarized in the need for charity and humility that is to say in the two virtues that are contrary to selfishness and pride all of his teachings Jesus indicated these two virtues as being the ones that will lead to eternal happiness he said that the poor in spirit that is to say the humble were blessed because the kingdom of heaven would be theirs blessed are those who are pure hearts blessed are the gentle and the peacemakers blessed are the merciful he also taught the need to love one's neighbors as oneself to do to others as we would have them do to us to love our enemies to forgive all offenses if we wish to receive forgiveness and to do good without display and to judge ourselves before judging others humility humility is another item another sentiment that we have to have a lot of very present in our actions so it is one of the ways to express the charity of the charity so humility is also another important element is the way to express charity and Jesus was a great example of that to us humilde is not to be the victim of the poor thing it is to be aware of our limitations and how much we still have to learn then comes the first mandament not amaraça o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todo teu espírito esse é o maior mandamento é o primeiro mandamento e aqui está o segundo que é semelhante ao primeiro amaraça teu próximo como a ti mesmo toda a lei os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos Então vem o grande comandante, que é Amar o teu Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente Esse é o primeiro e o grande comandante E o segundo é Amar o teu neighbor como você mesmo Toda a lei dos profetas está em esses dois comandantes Mas ele simplesmente simplificou toda a nossa... a maneira que nós temos de crescer nesses dois mandamentos Então essa foi a resposta de Jesus quando ele foi perguntado pelos fariseus qual foi o maior comandante E eles esperavam uma resposta diferente, mas você vê que ele os representa nessas duas coisas Então a gente está vendo que nós temos a caridade, ela se expressa de forma moral e material, não é? E a caridade moral, materialmente falando, não custa nada, mas é a mais difícil de se praticar E a caridade moral não custa nada, mas às vezes é a mais difícil de se praticar Porque a caridade moral, ela consiste em suportarmos uns aos outros É a forma como nos conduzimos no nosso dia a dia, né? Então a caridade moral é como nós nos comportamos em uma base diária É quando a gente é calunhado, maltratado É quando a gente é calunhado, maltratado E a gente procura receber essas atitudes com compreensão, com bondade, perdoando Existe uma forma da gente conseguir, pelo menos tentar essa postura interna Quando alguém agir dessa forma com a gente, a gente procura entender por que ele está agindo dessa forma Se eu estivesse no lugar dele, como eu agiria? E muitas vezes a gente acaba chegando à conclusão de que nós mesmos agimos de forma incorreta E demos lugar para que essa pessoa reagisse dessa forma conosco Então a busca primeiro começa em nós mesmos E se a gente perceber que, ok, não consigo detectar nada que eu tenha feito que tenha causado essa atitude Paciência é o problema dele, não é meu Então se nós não podemos encontrar qualquer coisa em nós mesmos que tenha causado isso Nós dizemos, é muito ruim, é o problema da pessoa, não é o meu E o que eu vou fazer? Tentar envolvê-los em minhas orações E o que eu vou fazer é tentar fazer essas pessoas parte das minhas orações Então a gente vai ver que no nosso dia a dia, quando a gente age com caridade Ou a gente está querendo por a caridade em prática Nós vamos tolerar o mau humor do nosso chefe com compreensão Eu não sei o que, quais os problemas que ele está vivendo Ok, talvez isso não seja diretamente comigo Tudo bem, deixa pra lá, me faço surda Então quando nós colocamos isso em prática Nós vamos poder, por exemplo, tolerar o mau humor dos nossos bosses E nós vamos dizer, ok, talvez pretend que nós não ouvimos coisas Ou deixar isso em casa Os colegas de trabalho que às vezes acham de uma forma que você não se sente bem Ok, não sei o que está passando com ele Se houver uma possibilidade, vou tentar descobrir se você está passando algum problema O meu vizinho, que passa comigo de cara dura fechada O meu vizinho está passando de cara dura fechada O meu vizinho que passa comigo de cara dura fechada O que está acontecendo, acho que ele não teve um bom dia Todos nós necessitamos da indulgência do outro, porque todos nós temos um dia que nós estamos muito bem e que também, provavelmente, vamos agir de uma forma não muito amável para com os demais. E por que nós dizemos isso? Porque nós todos precisamos da charidade, da compreensão e da tolerância dos outros. Porque, intuitivamente, eu sempre pensei que o relacionamento humano, a gente aprender a se comunicar, a tratar o outro com respeito, com bondade, com caridade, era algo muito importante e que era a maior tarefa que nós tínhamos aqui nessa reencarnação. E, preparando essa conversa aqui para hoje, eu não só penso, é isso realmente, porque se a caridade, Jesus colocou a caridade como condição para o nosso crescimento espiritual, o que é a caridade então no nosso dia a dia? Entender o outro, tratar o outro bem, entender que todos nós necessitamos dessa compreensão, da compaixão do outro. E se, quando conseguimos, se conseguimos pôr isso em prática, eu acho que o nosso caminho já está bem, esse é o caminhar, é o caminho que nos leva ao Pai. Então, quando eu estava preparando essa leitura hoje, eu fiquei mais certaine disso, porque se Jesus diz que a caridade é a condição para a salvação, não há outra maneira para nós lidarmos com o outro, além de ser tolerantes, generosos, kindos, e essa é a maneira para nós chegarmos para um mundo melhor. Bom, a caridade material, como nós já vimos, é o doar coisas, né? Só que, para nós, que já conhecemos um pouquinho mais da caridade, é o doar coisas, mas doando de si também. Porque é como você doa as coisas, que ela passa a ser a caridade, quando apenas doamos coisas, nós estamos fazendo simplesmente assistência. Porque a caridade material, ela necessita também do sentimento que vai acompanhado das nossas doações. Então, a caridade material é também importante, e é apenas o fato simples de dar as coisas, é a ajuda, mas é muito importante como nós darmos as coisas, e é muito importante que nós darmos algo de nós mesmos, e como nós fazemos isso. O Evangelho tem muita informação sobre a caridade moral, e eu fiquei procurando a caridade material, como tirar uma da... fazer essa distinção entre caridade moral e material, porque nem sempre é muito claro, né? Então, o Evangelho tem muitas coisas sobre a caridade moral, mas então eu fui e olhei para o que é a caridade material, o que nós temos que dizer sobre isso? E eu fui encontrar algumas informações bem claras, bem direcionadas para a questão do atendimento às nossas necessidades materiais. Então, eu fui encontrar algumas informações bem claras, bem direcionadas para a questão do atendimento às nossas necessidades materiais. E eu encontrei lá no livro dos Espíritos, na questão 813, né? Então, a pergunta. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa, a sociedade pode ser responsável por isso? E pasmem, né? A resposta é sim, já o dissemos, ela é sempre a causa primeira dessas faltas, pois não lhe cabe revelar pela educação moral de seus membros, e frequentemente a má educação que falseia... é frequentemente a má educação que falseia o julgamento dessas pessoas em lugar de aniquilar-lhes as tendências perniciosas. E a resposta é sim. Então, se não é que os Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Estruí-vos, eis o segundo mandamento. A instrução, a educação... Então, isso me deu atenção quando falam sobre educação moral, porque o que Kardec nos disse é que os espíritus, amem-se, esse é o primeiro comandante, e aprendem, e adquirem instruções, sejam educados, esse é o segundo, então isso se relaciona muito bem com isso. E aí a gente, a pergunta, a próxima pergunta, né, o que pensar da esmola, da caridade material, né? Então, a próxima pergunta foi, o que podemos pensar sobre o almoço de dar? Aí a resposta do espírito é a seguinte, o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, embrudece-se. Uma sociedade baseada na lei de Deus, na justiça, deve prover a vida do fraco, sem humilhação para ele, deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los a vida à mercê do acaso e da boa vontade. E ele diz, os que são reduzidos ao pedido, degraram-se moralmente e físicamente, e se brutalizam-se. Nós estamos falando aqui de uma sociedade baseada na lei divina, de justiça, caridade e amor. O que não é o caso ainda, mas o mundo, as leis humanas, tendem a chegar a ir nessa direção. Então, não é o caso ainda, mas as leis humanas tendem a se desenvolver nessa direção. Aí a pergunta seguinte é, então, reprovais a esmola? Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruídos e moralizai-os. Sabes, sede brandos e benevolentes para com todos os que são inferiores. Sede o mesmo para com os mais enfermos seres da criação e tereis obedecido a lei de Deus. Então, a próxima pergunta fala sobre, se você condena o que é dado? E ele diz, em vez de desprezarem os ignorantes e os vícios, educam e moralizem-os. Be gentle and benevolent towards all those who are less involved than you. Be the same towards the lowermost beings of creations, and you will have obeyed the law of God. Aí a gente, nós estamos vendo aqui, então, a aplicação da caridade moral, a caridade física, material. A caridade material porque nós vivemos na terra, precisamos atender as nossas necessidades físicas. Mas tem um outro tipo de caridade que nos diz respeito diretamente, que é a caridade e o Espiritismo. Quando nós começamos a estudar o Espiritismo aqui no final dos anos 90, eu tive contato com muitos Espíritas brasileiros que estavam chegando e o Espiritismo estava renascendo aqui. Então, era comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim. Então, quando nós começamos a estudar o Espiritismo nos anos 90, e eu comecei a estar em contato com muitas pessoas que também estudaram o Espiritismo, essa é a época em que o Espiritismo foi renascido nos Néterlândes. É muito comum para mim ouvir. Nós não podemos fazer a caridade aqui? Por que não existe pobres? Nós não podemos distribuir sopa? Ele está dizendo que nós não podemos fazer a caridade nos Néterlândes porque não existem pessoas pobres aqui. Nós não precisamos dar a gente sopa. E hoje em dia, ficou muito claro para a gente que nós temos... O tipo de caridade que nós podemos fazer aqui na Holanda é um pouquinho diferente da caridade que os centros de espíritos fazem no Brasil. E então, nós aprendemos que o tipo de caridade que nós podemos fazer aqui na Holanda é um pouco diferente do tipo que é feito no Brasil, por exemplo. Se o Espiritismo é algo que acrescenta a nossa vida, é o nosso roteiro de vida... É lógico que nós vamos querer compartilhar esse conhecimento com os nossos irmãos holandeses. É claro que nós vamos compartilhar essas aprendizagens com nossos irmãos holandeses. Não é que a gente quer que a Holanda se torne espírita, se se tornar espírita, maravilha. Não é que nós queremos que os Néterlândes se tornem espiritistas, claro que isso seria maravilhoso. Mas é colocar a nossa maneira de praticar a maior caridade para com o Espiritismo aqui, é levar a mensagem espírita, colocar ela ao alcance e a serviço de toda a sociedade. E cada um vai fazer aquilo que achar que ele convém com o conhecimento aqui, com toda essa fonte de informação, esse manual do bom viver que a doutrina espírita nos oferece. E todo mundo pode se conectar de acordo com o que eles creem que é certo, baseada nessa fonte de informação rica que nós temos. Há muito o que ser feito aqui na Holanda. Há muito o que ser feito aqui na Holanda. Para que a gente possa realmente atingir esse objetivo de colocar a doutrina espírita ao conhecimento da sociedade. para que possamos fazer esse conhecimento disponível para a sociedade. Aí, o que vocês já conhecem são os eventos, são os grupos espíritas, é o que a gente está fazendo aqui hoje, vencendo todas as nossas limitações. Mas tentando, enfim, há muitas oportunidades de que a gente possa fazer essa caridade de uma forma mais ampla. E depois vem os eventos, as reuniões, as reuniões que nós temos aqui hoje, onde podemos obter as nossas limitações e que podemos ampliar o mundo. Caridade de acordo com São Paulo. O nosso grande inspirador. E aí, a caridade ou a amor de São Paulo, que foi uma grande inspiração. Então, nós vamos ver que Paulo foi o espírito, a pessoa, o ser humano que melhor entendeu a caridade como Jesus a praticou. Então, ele diz nessa mensagem muito conhecida de todos, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como o bronze que soa ou o símbolo que retina. E ele diz, even if I speak the tongues of the men and the angels, but I do not have love or charity, I am only resounding gong or a clanging cymbal. Paulo era poligrota. Paulo spoke many languages. Então, ele entendia muito bem o mecanismo dos idiomas, né? E ele sabia que as línguas dos homens, os idiomas, é transitório. Mas a língua dos anjos, então, é a língua do sentimento, o idioma do amor. Mas mesmo que falássemos a língua dos anjos, se não tivermos caridade, de nada adianta. E a segunda parte da citação de Paulo, né? Que se não tivéssemos caridade seríamos como o bronze que soa ou o símbolo que retina. é a caridade, aquela que é onde as pessoas fazem muito barulho e pouca caridade. E quando ele fala sobre o bronze ou o símbolo clanging, significa que as pessoas que fazem muito sucesso, mas realmente não têm a insuficiência. E ele vai em frente. Ainda que eu tivesse o nome de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal, que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. E então ele vai em frente e diz que, mesmo se eu tivesse o dono da profecia, e posso fantomar todos os mistérios e todo o conhecimento, e se eu tivesse a fé, que posso mover as montes, mas não tenho amor, eu não tenho nada. O dono da profecia aqui significa o dono da mediunidade, porque na época de Paulo, profetas eram os médios, como a gente conheceu os médios, mediunidade, médio, a gente sabe que foi uma palavra criada por Kardec. Então, profetas, o dono da profecia, na época de Paulo, aqui ele estava querendo dizer o dono da mediunidade. Então, o dono da profecia, naquela época, pode ser entendido como mediunidade, porque, como sabemos, a palavra mediunidade e mediunidade foram feita por Kardec, então, naquela época, foi assim que foi entendido. E nós sabemos que o dono da mediunidade, ou a capacidade de transmitir a mensagem dos Espíritos, se não for feita com caridade, nós sabemos do que pode acontecer. Então, a mediunidade, como a gente diz no Espiritismo, é a mediunidade com Jesus. Então, vem de acordo a essa colocação de Paulo. Então, nós sabemos que a mediunidade, segundo Jesus, é a mediunidade com Jesus. Essa é a mensagem de Paulo. E ele vai em frente. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. E ele também diz, se eu dou todas as minhas posições aos pobres, e dou todo o meu corpo para a dificuldade, mas não tenho amor, eu não ganho nada. Imagine alguém dar todos os seus bens materiais, mas se isso for feito simplesmente por querer aparecer, vamos dizer assim, não vai acompanhado da caridade, não significa nada. Na época de Paulo, ainda era muito normal os martírios físicos, né? Então, ele diz aqui, que ainda que ele desse o corpo para ser queimado, se isso não for feito por amor, com um objetivo maior na época, nada adiantaria. Então, naquela época, era muito comum ter a dificuldade físico, o martírio. E ele diz que, mesmo quando passar por isso, mas sem o propósito maior, não significa nada. Os martírios hoje em dia são de ordem moral. Quando a gente se dispõe a falar de Jesus, se falamos isso sentindo, estamos falando isso por amor, com caridade, significa alguma coisa. Mas se for falarmos de Jesus apenas com os lábios, também não diz nada. Então, nós vemos que é a mesma coisa que hoje, quando falamos sobre Jesus, se fazemos isso sem amor, sem caridade, sem sentir-o, não significa nada. Aí ele diz, a caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com a iliandade, não se ensobedece, não se conduz inconvenientemente, não busca seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regurgiza-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E então ele diz, a caridade é long-suffering e kind. A caridade não enveja, não aflaça-se, não é orgulhosa, e nem se comporta insensamente, nem se procura-se ou facilmente. Ele pensa que não é mal, nem se rejeita com a iniquidade ou injustiça. A caridade rejeita na verdade, cria-se em todas as coisas, cria-se em todas as coisas, espera em todas as coisas e endurece em todas as coisas. Eu creio que essa parte da mensagem de Paulo é a mais compreensível para nós, porque a caridade é benigna, porque promove o bem. E então nós dizemos que essa é a parte mais fácil para nós entendermos, porque a caridade é benigna, porque promove o bem. Não é invejosa, porque a inveja é um sentimento egoísta. O invejoso está centrado em si mesmo, ele não está pensando no outro. Não se ensoberbece, porque a soberba é a manifestação do orgulho. Então não tem nada a ver com a caridade. Então não se ensoberbece, porque a soberba é uma manifestação do orgulho. Não busca seus interesses, porque a caridade busca o interesse de ajudar o próximo. A caridade que busca o seu próprio interesse não é caridade. Pode ser assistencialismo, pode ser qualquer coisa, menos caridade. Então qualquer caridade que busca o seu próprio interesse, o propósito não é caridade. Não se alega com a injustiça, tudo isso eu acho que é bem claro para a gente. Mas Paulo diz mais, ele diz que de todas essas virtudes, ficam ainda três que ele não citou, a fé e a esperança e a caridade. Porém a caridade é a maior de todas, porque a fé é a crença em Deus, a esperança, mas tudo isso se não está dirigido ao bem comum, aos demais. Então ele diz que os virtudes da fé, a esperança e a caridade, a fé é a acreditação em Deus e a esperança também, mas se eles não são dirigidos a um bom propósito, então eles não são tão fortes. Então no início nós vimos, nosso propósito era tentar entender a profundidade desse axioma, dessa frase, fora da caridade não há salvação. Talvez a gente tenha conseguido ter uma ideia do que isso significa, mas nós vamos pegar ainda uma parte do Evangelho onde é colocado dessa forma. Nessa máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Porque a sombra desse estandarte eles viverão em paz, no céu porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Então nós estamos falando de que sem a caridade não há salvação, e então se nós vamos voltar ao Gospelo, de acordo com o Espiritismo, nós vemos que o sentimento compreende a destino da humanidade, tanto na terra e na terra. Na terra, porque dentro desse modo, todos podem viver em paz, e na terra, porque aqueles que o praticaram, vão encontrar graça nos olhos de Deus. É um dos últimos alertas, das informações que eu captei para a gente hoje, onde é colocado assim, também lá no capítulo 15. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência você responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre que se torne a ação da vontade. Para se praticar o mal, basta. Há mais das vezes a inércia, a despreocupação. Essa é uma das últimas alertas, que nós temos do assunto, do Gospelo. E nós dizemos, e o advogado é, surrender todas as suas ações ao governo da caridade, e a sua consciência vai responder. Não só vai prevenir a transgressão contra o mal, mas também vai permitir praticar o bem. Seguir uma virtude negativa não é suficiente. Uma virtude negativa é necessária. Para ser bem, há sempre a necessidade de educação e uma vontade. Às vezes o mal é uma consequência da inércia e indiferencia. que a caridade é ativa. Então, para eu fazer o bem, eu preciso movimentar os sentimentos do coração, o desejo de fazer o bem. Para fazer o mal, basta não fazer nada. Se eu não faço o bem, eu também não estou... Se eu não faço o mal, mas não faço o bem, o resultado é negativo. Então, não fazer o mal é suficiente. Então, fazer o bem é uma coisa ativa. Então, nós precisamos ativamente tentar fazer o bem. Às vezes a indiferencia já está fazendo o mal. Então, não fazer o bem é uma coisa ruim. Imagine, a caridade é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão, para o mundo de regeneração. Nós dizemos que a caridade é o facho celeste, um facho luminoso que guia o homem no deserto da vida, levando-o ao caminho certo para a terra promissão, que para nós é o mundo de regeneração. Obrigada. Obrigada. Existiam duas sociedades, a mais pobre e a mais rica, e a rica. E eu fiquei muito impressionada com isso, porque ela tinha uma obrigação que era cuidar de três... parte da sociedade mais menos avastada, que era os pobres, os velhos e os doentes. E isso aconteceu no século XVI. Posso traduzir assim? Ah, é. É um exercício para nós. É verdade, desculpa. No século XVI, no século XVI, havia dois tipos de sociedade. Havia uma que era rica e uma que era pobre, e a rica tinha a obrigação de cuidar dos pobres. Os doentes, os idosos e os pobres. E eu fiquei pensando nisso porque tinha uma senhora que está em todas as fotos, que é uma exposição sobre os retratos da ONU. Tem uma senhora que passa em todas as fotos. Ela era a mulher, ela era em todas as fotos. E ela era a responsável para fazer com que isso acontecesse. Tinha uma resposta para o outro meio que era rápido. Só que isso acontecia não por caridade. Isso acontecia porque uma sociedade que mantém pobres, doentes e velhos sem cuidado, não pode crescer economicamente. Mas isso não aconteceu fora de caridade. Isso aconteceu porque uma sociedade que não cuidou dos pobres, dos jovens e dos velhos não pode crescer economicamente. Então eu pensei aqui na Holanda e no Brasil. As diferenças de mentalidade. Não falo do Brasil, mas falo de um tipo de governo que mantém os pobres, porque é melhor para eles e os que não mantém. E hoje nós estamos no século 21 e você anda na Holanda e não em todos os países na Europa, mas você anda na Holanda e você não vê pessoas na rua, muito menos do que... Só que aí veio a outra parte da caridade, que é a caridade com amor. E eu pensei que essas pessoas estão sendo atendidas, inclusive uma das coisas foram dos primeiros países que autorizaram a eutanásia, porque era mais fácil cuidar dos doentes que já estão. E aqui foi uma das primeiras sociedades a aceitar a eutanásia. Então ainda falta muito a caridade moral aqui. Então a caridade moral é muito necessária aqui. Só queria falar isso porque eu acho que é o que nós podemos fazer no momento aqui na... É isso mesmo. Sim, porque vem de encontrar a pergunta 813 dos Espíritos. Exatamente. Porque a caridade moral é necessária no planeta. Algumas sociedades já têm uma assistência social um pouquinho mais estruturada. Algumas sociedades têm a assistência social um pouco mais estruturada. Como aqui na Holanda, né? Como aqui na Holanda. Mas as coisas mudam e a crise financeira atinge o planeta. Mas as coisas mudam e a crise financeira atinge o planeta. E eu vejo aqui também as coisas mudando. E aqui eu também vejo as coisas mudando. Então se antes a gente achava que a caridade mais necessária aqui era a necessidade moral. Então se a gente achava que a caridade mais necessária aqui era a necessidade moral. Ela começa a ser também a necessidade da caridade material. Às vezes isso também começa a ser a caridade material. E aí a gente vê fenômenos como o Futsu Bank. E aí a gente vê fenômenos como o Banco de Alimentação. Uma coisa que quando eu vim pra cá achava impossível de ser necessária. As coisas que nós não vimos existentes. E também as pessoas que vêm de outros países. As pessoas que vêm de outros países, os imigrantes também. Também é parte do produto. Então o que a gente viu também, o que a gente percebe também. É que assim, doar coisas, atender simplesmente as necessidades materiais físicas que todos nós temos. Não elimina as causas. Que é o crescimento moral. Que é o desenvolvimento moral. É o crescimento como ser humano. Esse sim é que vai eliminar a necessidade da caridade material. Porque é que faz a criatura crescer. É que nos mostra o caminho na sociedade. E cria condições para que a sociedade seja uma sociedade de acordo com a lei divina. De justiça, amor e caridade. Quando essa sociedade existir, aí não vai mais ter a necessidade da caridade material. Porque vai ser natural a destruição dos bens materiais que todos nós agora... Muitos ainda não têm a consciência de que somos apenas depositados, usos ou flutuários. Então quando essa sociedade existir, é natural que todos possam ter o suficiente para viver. E aqueles que têm vão entender que é apenas uma coisa temporária que nós recebemos. Não é que nós possamos essas coisas materiais. Então, eu percebo... O Espiritismo tem algum trabalho aqui na Holanda a fazer? Não. Então, o Espiritismo tem algo a fazer na Alemanha? Sim. Então, a resposta é muito. Então, não é por acaso que ele está retornando ao lado da Alemanha? Posso comprar uma coisa? Sim. Tem um livro... Eu sempre ficava chateada. É uma coisa que sempre me pegou muito. Quando a gente vê alguém teimando em uma atitude muito egoísta. Tem um livro que se chamava Cristo, que é muito bonito. E tem um espírito muito iluminado que se chamava Corvino. Ele era muito bom. Ele era extremamente bom. E ele está, num certo momento, ele está consolando alguém. E ele fala, não se preocupa. Porque as pessoas, elas não podem ser forçadas por nós. E nem tão pouco serem forçadas a ouvirem as nossas palavras. Mas elas podem ser inclinadas à renovação pelos nossos atos e exemplos. Com certeza. Então, tudo tem a sua hora. Então, a gente pensa assim... Quantas vezes a gente não lembra de um avô querido, de uma pessoa... Lá na nossa infância. E aquilo que aquela pessoa fez lá, hoje, causa alguma coisa na gente. Porque naquele momento talvez a gente era infantil. Às vezes a gente era muito pequeno. Às vezes a gente era... Mas hoje a gente lembra da grandiosidade daquelas almas. E a gente fala, puxa vida. Eu estou aprendendo hoje. Porque o momento é hoje. Às vezes o momento vai ser daqui a 10 anos. Às vezes vai ser daqui a 20 anos. Então, não tem problema. Porque, às vezes, aquele chefe chato... É aquela pessoa que... E a gente faz o bem hoje. Se ela tiver frutos daqui pra frente, não faz mal. É bom. Porque ele vai crescer. A sementinha, ela cresce no dia que tem que crescer. Quando tem o solo direitinho. Quando tem a água direitinha. Ela vai crescer e vai chegar lá. Então, a gente tem que... Às vezes a gente fica nessa angústia. Que quer que a pessoa, hoje, veja do jeito que a gente quer ver. Porque... Mas não tem problema. Nós estamos aqui convidados desse país. Nós estamos aqui porque nós nos predispusemos a vir pra cá com uma missão. E se a gente pudesse fazer só um pouquinho. E se for só alguém que daqui a um tempo vai lembrar. Não tem problema. Conta também. Então, eu vou dizer, rapidamente, o que eu... Foi um livro que Emmanuel... Um... 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 quando ele disse que às vezes as pessoas, nós não podemos transformar por nossas palavras, não podemos fazer elas mudanças, mas nós podemos influenciar e propel elas para a renovação por nossos atos e por nossos exemplos. E se nós pensarmos em volta, às vezes nós temos pessoas que nós temos visto em nossa criança, que pode ser um pai, que pode ser alguém que nos ajudou a nossas vidas, que hoje, quando nós pensamos em essas pessoas, nós estamos inclinados a fazer algo diferente por causa dos exemplos e as coisas que eles deixaram atrás. Então, tudo tem seus momentos, e às vezes nós fazemos coisas hoje, e nós pensamos que elas não fazem nenhuma diferença, mas a pequena coisa pode impactar outras pessoas e pode criar frutos. Uma colocaçãozinha, o papel nosso, de qualquer espírita aqui na Holanda, às vezes a gente acha que fazer divulgação é falar, é levar ao espiritismo, mas uma das formas mais práticas de divulgar o espiritismo é a gente, é nós mesmos colocar isso em prática, porque é a professora das nossas atitudes, que quem sabe a gente possa tocar o coração de alguém, não há outro caminho. Então, nós falamos sobre o papel que nós temos como espíritas aqui, e muitos de nós pensamos que precisamos transmitir a palavra, precisamos conviver os outros, mas na realidade, se nós vivermos as coisas que nós acreditamos, é o melhor caminho para nós inclinar os outros, e trazer os outros juntos com nós. Eu queria só acrescentar uma coisinha, dar uma opinião em relação a isso, porque durante a palestra da Maria, tão bonita, um tema tão completo, e se voltou muito falando do caridade como amor, amor, caridade, eu fiquei pensando, como é que se faz isso, como é que se funciona isso, e aí a Maria falou uma hora, se a gente se colocar no lugar do outro, eu já começo achando que isso é uma das coisas mais impossíveis de se fazer, eu acho ao contrário, eu acho que a gente não consegue se colocar no lugar do outro, a gente não pode botar no lugar do outro, mas acho que a gente, o que a gente realmente deve fazer é o contrário, é se colocar mais no lugar da gente, se olhar mais para dentro, então eu acho que uma palavra-chave para a claridade, para conseguir fazer a claridade, conseguir chegar a esse ponto, eu acredito que é o autoconhecimento. Obrigada. Obrigada. E eu acho que muitas das vezes, por exemplo, a gente diz, ah, a gente tem que trazer alguma coisa aqui de moralidade, mas na realidade a gente tem que trazer é para a gente mesmo, a gente não está aqui para trazer a palavra só para o holandês, a gente está para trazer a palavra para a gente também, a cada dia a gente aprende, a cada dia, é isso. Então, eu acho assim, eu diria então que a primeira caridade que tem que acontecer, o dia que a gente realmente fosse um ser caridoso, é o carinho com a gente mesmo, a caridade com a gente mesmo, da gente começar a aceitar que aquele egoísmo que a gente viu no outro, a gente tem também, só que não consegue ver. Aquela inveja que a gente viu no outro, a gente tem também. Aquela chateação que o cara te chateou, a gente tem também. Então, eu acho que assim, então vamos dizer, o começo da caridade só vai ser possível o dia que a gente conseguir fazer a caridade para a gente mesmo se alcançar. Então, o comentário é sobre a need for self-understanding, for self-knowledge, e quando nós fazemos isso, nós realmente praticamos a caridade para nós mesmos, e nós entendemos que tudo que vemos mal em outros é o que nós realmente temos em nós mesmos, e é o que nós temos que melhorar. Porque a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Nós só reconhecemos aquilo que sabemos, então, se nós vemos coisas ruins, é porque nós provavelmente encontramos elas em nós mesmos. Exato. E uma outra coisa, quando eu disse nos colocar no lugar do outro, é no sentido de compreender o outro, tentar entender o outro. Claro, nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro, mas a gente tem que compreender. A gente não consegue entender. Porque se a gente não compreender o outro, a gente não pode. A gente não se compreende, a gente não se entende. Isso, a gente só aprende. Então, quando nós dizemos que nós colocamos nos mesmos em outros, isso significa que tentamos entender onde eles estão vindo. de onde eles estão vindo. Isso é um assunto tão profundo. Nós temos que ser cuidadosos, porque, recentemente, eu tenho ouvido muito no meu espírito, a gente não quer falar o seguinte, temos que ter caridade, ou temos isso, aquilo, com nós mesmos. E eu ouço muito no meio do Espiritismo, pessoas dizendo que precisamos ter caridade em nós mesmos. A minha preocupação é que, com esse nosso cuidado de nós mesmos, nos preocuparmos em sermos caridões, aquilo e aquilo, com nós mesmos, começamos a esquecer das pessoas que estão em nossa volta. Porque eu estou tão preocupada em pensar em mim mesmo. Então, nada pode ser levado ao extremo, né? Então, a preocupação aqui é que, às vezes, nós podemos estar tão preocupados sobre nós mesmos, que nós podemos esquecer sobre outros. Então, tudo é um equilíbrio. Então, eu acho que chegou o momento de começarmos a pensarmos em todos nós, ao mesmo tempo, entre aspas, e não fazer muita essa colocação. Eu vou para dentro de mim, para pensar em mim. Uma outra preocupação também é com as pessoas chamadas muito sensíveis, que, às vezes... Então, outra preocupação é uma pessoa que é muito sensível. E tem ouvido com muita frequência dentro dos companheiros de espírita, não só aqui, como no Brasil também, né? E eu ouvi muito de muitas pessoas. Essa palavra-chave é que eu preciso cuidar de mim. Essa palavra-chave é muito comum, que dizia, eu preciso cuidar de mim mesmo. Ou seja, eu sou muito sensível. Você pode dizer, eu sou muito sensível. E eu me preocupo, porque essas pessoas esquecem, nós esquecemos. quando usamos esse termo, que as pessoas que estão em nossa volta também são sensíveis. Então, nós esquecemos que, às vezes, as pessoas que estão em volta de nós também são sensíveis, também têm seus primeiros comentários. É. O tema é bastante abrangente. E veja só, aquilo que eu disse no início, Fora da Caridade e da Salvação, é o título de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está recheado do conceito de caridade, nas suas várias expressões. Então, So, Without Charity, There's No Salvation, é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro inteiro está recheado com esse tópico. É um tópico muito profundo. Então, o convite que eu gostaria de deixar para todos nós, porque eu agora adquiri muito mais gosto de ir lá pegar os pedacinhos, toda... Então, a invitação que eu dou para todos, porque isso foi um grande exercício para mim, para conseguir todas as diferentes peças do Espírito. É procurar estudar um pouquinho mais o tema, de qualquer forma, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um roteiro do bom caminhar, do bom viver para nós. Então, o livro inteiro é um guiado, como um guiado para nós sobre como viver bem. Então, se a gente quer por essa, entender um pouquinho mais dessa afirmação aí de Jesus, fora da caridade, não da salvação, nós temos que nos dedicar a procurar entender todos esses conceitos, indulgência, benevolência, compreensão, misericórdia, tolerância, atrás de cada palavrinha dessa, tem um mundo de explicações, que envolve, que mexe com os nossos sentimentos. Então, cada palavra do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, amor, a perdão, a tolerância, cada palavra tem um grande significado, uma grande explicação. Eu acho que eu entendi o que a Hermann quis dizer, é só quando a gente tem amor conosco mesmo, que a gente consegue dar para o outro. Eu acho que foi isso que eu entendi. Exatamente. Só quando você é em caridade com você mesmo, você não vai ser capaz de... Se você não se ama, como você vai amar o outro, com qualidade. É exatamente isso. Foi isso que eu entendi, né? Exatamente isso. Então, o princípio é uma condição para amar outros, é para amar nós mesmos. Os dois mandamentos que Jesus deixou, né? Amar é o próximo como a ti mesmo, não é? É. Como a ti mesmo. Como a ti mesmo. não fica no Deus. Eu não sei. Estava versatosa. Isso só é possível com autoconhecimento. É. O nosso grande objetivo nessa reencarnação, eu diria na vida, né? Mas nesse momento é realmente o autoconhecimento que Santo Agostinho também explicou, nos deu as dicas aí de como a gente liga isso, né, no livro dos Espíritos, né, procurar estar sempre analisando as nossas ações, o porquê, não é fácil, né, mas é o caminho. Então, St. Agostinho explica muito bem no livro do Espírito sobre a jornada para a consciência de self-knowledge e ele dá o seu exemplo quando ele estava em Leven. Obrigada pela apresentação. Gostaria que me deixes esclarecer em relação à caridade moral e ao nosso amor próprio. No sentido de como é que eu posso fazer caridade quando alguém está a humilhar ou tratar de uma forma não tão correta. Se eu estiver a fazer, como é que fica a minha situação, porque se eu entro como estou a fazer caridade, se aquela pessoa tem uma resposta para mim de agressividade ou de humilhação, aí vai barrar um pouco a parte da caridade e entra a parte da reação. Então, a pergunta é sobre, uma muito boa pergunta, é como se relacionar com a caridade moral com o seu amor e o seu respeito. Então, se alguém está me tratando mal, como eu posso praticar a caridade moral, se isso é algo que me ajuda? É, são os embates diários, né. Esses são os embates diários. A caridade também envolve o diálogo. A caridade também envolve o diálogo. E o primeiro ponto é, nós aceitamos ou não o que o outro faz para conosco. Então, nós aceitamos ou não o que o outro faz para nós. Se no relacionamento você está fazendo o melhor que você pode, você está tentando entender o outro, compreender, e apesar de todo o diálogo isso não funciona, então eu creio que o problema já está sendo dele. Não sei, você fez a sua parte, você está entendendo. E aí cabe... Não entrar na energia dele. Não entrar na energia dele e entender. Aí entra a questão da compreensão. Ok. Então, se a pessoa está... Então, se nós estamos em uma relação, estamos fazendo tudo que podemos, estamos estabilizando o diálogo, estamos entendendo, e ainda não estamos conseguindo uma situação boa, então o problema está claramente na outra pessoa. E nós temos que deixá-la ser. Tentar compreender. Então, tentar entender. Mas ela está falando... Eu entendi que a sua pergunta é sobre como que a gente nos torna o capaz do outro, né. Porque é muito fácil fazer a caridade... Isso é uma situação de agressão contínua. Sim. É fácil fazer a caridade quando outra pessoa está aberta e recetiva-la para isso. Mas na altura em que nós fazemos a caridade e nós vamos, o coração cheio de amor para fazer a caridade, mas a reação da outra parte é negativa, é agressiva, então aí já acaba por machucar um pouco o nosso amor próprio. E nós somos, infelizmente, mas nós ainda somos muito reativos, nós primeiro agimos em que nós é que pensamos. Nós temos que manter a nossa dignidade humana. Sim. Sim. Então, nós temos que... A questão é... Se isso não é algo que está criando alguma coisa boa e a agressão e as coisas ruins continuam, então a resposta é que nós temos que manter a nossa dignidade. É... Só um minutinho. É... Veja, a gente está falando aqui de uma forma geral a nossa posição, né, diante de como aplicar a caridade no nosso dia-a-dia. É... É... Para você dar uma resposta isso ou aquilo em determinada situação específica, a gente tem que conhecer bem a situação. Eu não... Né, não sei exatamente qual... A que situação você está se referindo, mas... É... É... Para um outro sempre, a gente aceita ou não o que o outro tem trazendo para a gente. Mas acima de tudo, é... Se eu trato o outro com respeito, eu exijo respeito para comigo também. So... We... We don't know... Don't understand the specific situation we're talking about in general terms. But if we treat others with respect, it's normal that we accept... We should respect as well, so... E, muitas vezes, os caminhos se separam. Né? Eu vou voltar exatamente no mesmo assunto que eu coloquei. Eu acho que se você tem... Tem um grande autoconhecimento. Se você conseguiu se amar por completo. Não estou entendendo dizer que isso vai acontecer nas próximas encarnações. É um processo meio grande de evolução. No momento que a gente chegar, nesse momento, tá, vão ser... Quem vai conseguir te humilhar? Exatamente. É uma coisa bem complexa, mas é tudo a mesma coisa. É só pra dizer, a gente está evoluindo. E essas coisas vão continuar acontecendo. Nós não vamos continuar assim, né? Pronto. Então, eu vou falar... Let me just say... This is saying that when we love ourselves and we have this strong understanding, we are not in a position to be humiliated by anybody. Eu só vou entrar um negocinho, se eu puder falar só uma coisa. No Paulo também, que nós estamos falando aqui, que teve um caminho maravilhoso de entendimento de Jesus, né? Ele foi daquela... Ele passou por toda coisa. Ele passou pela raiva. Ele tinha... Ele perseguiu. Ele não conhecia. E ele se transformou. Então, num certo ponto, ele disse, não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Vamos parar um minuto aqui. Então, Paul, que foi... Eu acho que ele foi... Ele foi por toda a jornada de angústia e perseguição para o amor e a compreensão de Jesus. Em algum momento ele disse, não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Nós podemos entender o Cristo como a consciência crística. O entendimento das verdades divinas de uma forma em que ele estava tão alinhado com aquilo que ele conseguia ter um balanço muito claro do amor. E também ele sabia ir embora. Quando ele falou aqui, eu não posso ficar porque eu não estou conseguindo levar nada. Ele aceitava muita coisa em nome de Jesus, mas ele também sabia o momento que ele tinha que respeitar. A pessoa não quer ouvir a palavra. Ele sofreu muito na Grécia, por exemplo. Ele tinha aquele sonho, os gregos, os sábios, eu vou lá. E ele viu pessoas extremamente materialistas e frias. Ele falou, pelo menos os judeus brincam comigo. Eles me batem, mas eles querem discutir. Eles tem pelo menos, ali tem uma coisa. Mas os gregos não quiseram nem olhar. E eles disseram, e ele disse, tudo bem. Tenha o seu tempo, vamos respeitar. Isso ele não estava... Então ele entendia o ponto. Então a gente tem que lembrar que quando nós conhecemos a consciência crística, nós estamos aqui em um caminho, em uma jornada. Nós estamos aqui em uma jornada. Não estamos nem... A gente vai um passinho por vez. Nós não vamos ser nem infantis de termos esse ego distorcido, que tem essa coisa que a Neha disse. E nem teremos aquela coisa do... Não, não é isso não. Nós somos seres divinos. E assim como nós somos seres divinos, nós queremos o melhor para os outros, mas também queremos nos preservar. E foi bem. Então pensem. E é o Translating na cena. Então pensem aqui. Se nós conseguimos entrar nessa sintonia, certo? E é isso que nós temos que buscar. Porque a frequência vibratória, a consciência crística, nós temos sempre ligados ao alto, sempre ligados àquilo que é bom. Nós temos a condição de termos a clareza de sabermos como agir melhor. E aí nós saímos da reatividade, nós saímos daquela impulsividade, nós saímos das imaturidades que nós temos e nós conseguimos falar como é melhor agir agora. É momento de agir ou é momento de não me retirar? O que é o mais equilibrado? Entende? E é um passo por vez. Muito boa pergunta. Muito boa colocação. E é algo que nós não aprendemos. É algo que nós experimentamos. É uma experiência de cada um de nós. Onde está essa verdade? Como é o meu agir? Todo dia. É um trabalho diário. Santo Agostinho disse, todas as noites medite, todas as noites olhe, todas as noites pense. O que eu fiz hoje? Aquela coisinha. Mais uma coisinha. Todo dia. É um trabalho. É meu. É seu de cada um de nós. Todo mundo tem a sua pedrinha no sapato. Todo mundo tendo. E é uma coisa que vamos todo dia olhando. E conforme nossa sintonia e vibração aumenta, menos afinidade com o mal, portanto, menos mal nos causa. Porque o único mal que nos causa é aquele que nós mesmos praticamos. Desculpa para a longa resposta. Desculpa para a longa resposta. Deixe-me se consigo repetir. Deixe-me se consigo repetir. sobre o que é que precisamos fazer, o que é o balanço de ser bom e de tudo. E quando falamos sobre a consciência de Christ, e quando tentamos entrar nessa jornada, e isso é uma jornada, é um caminho todos os dias que precisamos pensar nisso, e não é algo que fazemos uma vez, é algo que desenvolvemos, e é nossa própria experiência de aprendizagem, para dizer, qual é a diferença entre, qual é o momento que eu preciso fazer isso, qual é o momento que eu preciso para ajudar alguém, versus apoiar a volta. E nós dizemos que Paul teve essa experiência quando ele estava em Greece, e ele esperava que ele ia ter essa grande recepção dos homens e das pessoas que não conhecem tudo, e ele viu que eles eram os mais coldos e os mais indiferentes, e ele disse que, ok, at least os jovens lutam comigo, e eu tenho algo para desenvolver, e eu tenho algo para chegar, mas essas pessoas eram nada, e ele estava muito hurt, mas ele fugiu. Ele disse que, ok, nós temos que fazer o máximo que podemos, porque às vezes o ego quer fazer mais, porque ele diz que é tão poderoso. Não, eu faço o que eu posso, e às vezes eu não posso. E apenas nós sabemos os limites, e apenas nós sabemos o que podemos dar, mas o que nós sabemos, e o que espiritismo nos ajuda, é quando nós nos colocamos em uma vibração, em uma frequência de consciência de Cristo, que é esse entendimento claro, que conhece duas coisas. Primeiro, nós somos muito fortes, e muito homem, e muito humanas, mas nós somos a Crição de Deus. São muito boas coisas, porque um nos faz humilde, o outro nos faz fortes. E se nós conhecemos duas coisas, nós sabemos muito bem como agir. Não é que nós vamos aprender, e amanhã tudo vai ser perfeito, mas é uma experiência, é como um laboratório, você sabe, algo que acontece, você tenta um pouco mais, 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 você trabalha nisso. Maria disse muitas vezes, ação, 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 ação. Nós precisamos agir, nós precisamos tentar, nós precisamos pensar, nós precisamos meditar, nós precisamos fazer isso. Então, esse é o todo processo. Rosana. Ah, tem mais, tem mais? Não, foi isso, foi isso. Só queria citar o tempo todo, lembrando você, que bezerra de Menezes, né? É. O trajeto que bezerra fez aqui na Terra. É. Temos tantas, tantas... Gente, desculpa, que eu também falei demais aqui. Mas vamos por Rosana, que você está representando as nossas amigas, você faz o encerramento para nós? Como sim. Claro. Muito prazer. Esperا. 10 vezes é uma das. Renata, devo restar de Italy. Sursuit... Descada. Tira... Uum... Obrigado.